No deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Tô indo só Nem pude ver Que o tempo é maior Vai ser imortal Diz como voltar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu Se uma catedral O tempo em mim Onde eu te encontrei 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 Onde eu te encontrei